Eu vou pegar ele pegando as duas chaves e pegando os três cubinhos. Primeiro vamos pegar os três cubinhos que é mais fácil. Esse jogo é no celular, é pago. Mas se você falar no Pitoi, não é pago, né? Eu estou no Pitoi, porque aí não pago no Pitoi. Qualquer jogo. Tem pessoas que estão dizendo que essa chave aqui funciona na chave do martelo. Olha, não estamos nesse bairro. Olha, você vem aqui, olha. Aí você coloca os vizinhos aqui, se você quiser. Para eles, por exemplo, dormir. Slap, em inglês, né? Deixa eu vir aqui. Aí, olha. Você quebra a janela para poder chamar a atenção no vizinho. Você pega o hambúrguer e quebra a janela dele. Aí a gente vai para trás da casa do vizinho. Aí ele vai chamar a atenção, então bora lá. Mas joga o hambúrguer aqui, senão o hambúrguer vai sumir. Pronto. Agora joga o hambúrguer. Está aqui. Então bora lá. Pega o hambúrguer. Muda. Abre aqui. Já, bora, isso é o que você tem que fazer. Você vem aqui, olha. Bora, quebra o hambúrguer. Isso. Ayo, agora vai para cá, ele vai escutar o barulho de Deus. Estou vendo isso, que é o barulho. Aí ele... Esse aqui é outra coisa. Aí ele fica aqui para esse barulho de... Minutos. Muito obrigado, mas bora pegar as trechas. Abre aqui. Abre aqui. Pula, 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 pula. E até eu vou ficar aqui. Pula também. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. agora o que você faz? aqui 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 eu pulo e pulo e agora você não vai por esse lado você vai por esse outro lado entendeu? ó aperta aqui aqui temos a caixinha azul ela é muito ela é muito longe ó fica olhando essa caixa agora vai pra fora do mapa fica olhando ó foi pra fora do mapa cara foi pra fora do mapa mesmo que isso tá agora a segunda caixa é a caixinha verde mas o mais fácil de todas é a vermelha que ela fica na nossa casa é é é é é ó você vai ficar um pouco triste que não dá pra subir pra cá mas olha que estranho ó você aperta a bolinha que parece de hipnose e aperta a saqueada em cima aí você pula puf puf é agora ó tu vai ver porque eu jogo né o negócio ali o negócio até na vez eu fico olhando ó ó ó ó e é ou ou Vamos lá, né? Então bora lá, né? E não entro na casa do vizinho ainda, porque vai ser muito fácil. Em algumas partes da cidade, tem como seis inícias de chuva. Isso aí não é ele falando, é a televisão, ok? Essa versão aqui é 3.2, é a versão do jogo. Que? O negócio tá passando, sabe? Que doido! Tô batendo um... Oxi! Olha, olha, que massa! Não, não, vou bater de novo, porque não é legal. Ó, aí você aperta aqui, ó, e você vai voando. Vai, bora lá, né? Aí você voa. Pou, 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 pou. Ó, você vai fazendo poufouço até que ele voe. Pou, 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 pou. Agora você pula, pula, e pulha, pulha. Tá bom. E agora você voou, viu? Vai, bora, ó. Ó, você mira aqui, ó, e você cai bem aqui, ó. Ah, ficou assim que eu consegui. Você tem que cair ali, ó. Pra poder você conseguir chegar na sala Oh, hot! É uma sala doida. A sala doida, bem doida, vocês falam. A sala que eu não falo é bem doida. Eita! Que? Tá. É um pulo. A CIDADE NO BRASIL 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 A VERMILHA A VERMILHA CIDADE NO BRASIL Você coloca assim, olha, no carro, aí ele vai ficar parado só um segundo e segue mais pra ele, então vai pra ele. Então mora lá, né? Tá vendo aqui? É. Mora pra rua com o carro. Que doze. Eu não vi isso. O que é isso? Ó, uma ideia pra vocês deixarem ele preso. Homem. Não, não, não. Homem ainda, ele é preso em sol. Então a gente viu, deixei ele preso assim. Agora, uma coisa aqui, o Nandinho não deixa, ele pega as reis. Pronto! Ele nunca vai conseguir passar. De um jeito, um dia entra na casa dele sem ele conseguir pegar a chave. É assim. A gente entra, vai pro quarto dele, pega a chave e... legal! Mas ele consegue abrir um lugar. Esse aqui foi o melhor! Esse aqui foi o que ficou certo. Então, não vou chamar de mais. Aí! Vamos, vamos. A gente está pegando com um pouquinho. Temos berço de caja no marco. Se pegar, vamos! A gente tá pegando aqui no marco. Vamos lá! Agora come, 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 come e fica assim. Vou ter um lugar desse. Ela vira fazendo esse barulho. Eu acho que o meu irmão não pode fazer esse barulho. O meu cabulgado agora. O meu cabulgado. Aqui uma hunga. Do nada. O meu cabulgado. O meu cabulgado. Ah, não consigo me enfrentar. O meu cabulgado. O meu cabulgado. Você bota de cor vermelha. Será que por causa... O meu cabulgado está sendo doido. O que é isso? O meu cabulgado está sendo doido. O meu cabulgado está sendo doido. Pronto. Pronto. Eu vou dar assim porque ele está doido. Eu não quero que ele fique doido assim. Então adivinha o que eu vou fazer. Nada. Eu vou fazer isso daqui. Você está gravando. É, claro. Então. Pula, vem. Pula, vem. Pula, vem. Pula, vem. Pula, vem. Ó. Aí adivinha o que é isso? E aí, cara? Ó. Tá vendo aquilo ali? Tá vendo aquilo ali? Bom dia. Pula, vem. Aí, rapaz. Acontece isso? Mas. Se você quer entrar nesse negócio. É impossível. Tô brincando. É impossível não. É só você vir aqui, ó. Anda, 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 anda. Anda. Vem aqui, ó. Corre. Pula aqui. Mesmo assim você consegue vir aqui. Agora você pula aqui, né? Agora sobe. Esqueci que é aqui, né? Sobe. Então. Agora você consegue quebrar essa janela aqui. Então bora lá. Pula, vem. Pula, vem. Aí você pula aqui. Ó, eita. Pelo amor de Deus, eu não vou conseguir. Tá bom. Então você vem aqui, ó. Pula aqui. Pula aqui. E fez aquele negócio aí. Você cai aqui em cima de novo. Pula aqui. Pula aqui. Agora você corre que a gente cai. Ah, gente. Então tem uma coisa que eu acho que vocês vão conseguir agora. De vez. Pula aqui. Pula aqui. Entra aqui. Pula aqui. Pula aqui. Ó, você vai cair aqui de novo. Aí lá não vai ter nada, mas você não entra lá. É só pra você ver, tá bom? Que tem. Ok? Ah, com essa parte não vai estar quebrada. Você pula aqui em cima. Você pula aqui em cima. Pula aqui. Vem aqui já. Pronto. Agora, aqui, ó. É tudo doido. Ó. Tudo maluco aqui. Vem. É aqui, ó. Você pode entrar aqui. Aqui, ó. É a parte... De onde está o fim do jogo. Aqui, ó. É no porão, que é a porta secreta. E agora eu fiquei presa. Ou não, né? Roubaram na rádio leão do sábado, olha. Não ia dizer. Uma mulher. Uma ladrão safada, que ficou pro quintal. Chegou do quartinho, que só tinha... Só tava... Material de limpeza, as coisas, ela levou. E duas colheres de pressão. É, eu também. E levou a farda da inquilina lá, que tava no arame. E uma mesa, escorreu, e uma toalha de mesa. A gente, vou resetar tudo, tá bom? A gente tá abedendo na sala, hein? Porque, se não... Eu vou ficar presa aqui pra sempre. Então, vou resetar, tá bom? E a câmera da cara da lei? A internet tá boa e tá... Onde é que tá daí? Não, você tava com a internet simbola, que é isso. Aí, ela chegou na casa do Jair, do outro lado da rua. Aí, roubou o celular. Bom, a gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente pegou as três caixas, mas eu vou resetar. Mas eu vou ajudando vocês a conseguir... É... Ganhar esses jogos. Então, deixa o like aí no vídeo. E tchau.